Estamos aqui com a licitada Luciana Santos, bom dia, doutora. Bom dia. O que a senhora achou do trabalho apresentado pelos campeões da Fita de Ciência de nossa escola? Extraordinário, né? Eu penso que esse é o sucesso da gente, levar a educação ambiental, levar a consciência dos fenômenos que causam aquela determinada situação que incomoda todo mundo, que incomoda a população, que dá mal-estar. O esforço de todos nós devem ser sempre pela qualidade de vida. Por quê? Exatamente porque eu fui, desde que fui gestora de Olinda, uma das pessoas que mais me preocupei com o canal da malária. Desde as intervenções da Ilha do Maruim, aqui na Vlagoas. Acompanhei de perto isso, tive o curso desse processo todo. E dá necessidade, porque como o desajuste ambiental, habitacional, ele é de décadas, você não resolve em pouco tempo. Você precisará de muitos anos para aprender, fazer o enfrentamento naquela situação ambiental. Então, por isso que eu me motivo, né? Porque na minha cidade, a gente tem isso, não é? Você fala da educação ambiental, fala da necessidade de ligar as magoas, que a cidade tem sido uma inovação do peitora, que o engenheiro, da prefeitura, que deu essa ideia de ligar, fazer a ligação de moedos celulares, que são os canais, de manutenção, não é? Do desassoraneamento das magoas e do canal. E da desobstrução, que significa retirar muitas construções regulares, que estão no meio do caminho do canal e das magoas. Então, isso, sempre participei, atuei no esforço, tem que aplicar recursos e soluções técnicas e que sejam mais adequadas. Então, é só... A cidade é afimoral e beija para toda a comunidade escolar. Quer dizer que a juventude, quando aposta no conhecimento, quando tem dedicação, e quando acredita em si mesmo, no seu talento, na sua capacidade, vai longe. Por isso que, se eu tivesse que dizer a um de vocês, que mensagem eu daria assim? Diria assim, acreditem em si mesmo, acreditem em vocês. Vocês são capazes de aprender e que esse aprendizado, não fique só para vocês, que esse aprendizado sirva para o todo, sirva para a coletividade. As nossas profissões, nós somos engenheiros eletricistas. Só tem sentido a gente se formar em alguma coisa na vida, se for para ajudar o coletivo. Então, esse é o sentido de ser da nossa formação, do nosso aprendizado. Por isso, meus parabéns, vocês persistam nesse caminho. O conhecimento é tudo na vida.